Teoria do pagamento substancial não vale para acordos de pensão alimentícia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade de um devedor de alimentos, mesmo após ele quitar parcialmente a dívida. De acordo com o processo, diante do pagamento da quase totalidade do débito, o juiz de primeiro grau mandou soltar o devedor. Mas o Tribunal de Justiça mineiro determinou o cumprimento da prisão com base na jurisprudência do STJ. Quando o caso chegou aqui ao tribunal, a quarta turma entendeu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso. Essa teoria se dá quando o devedor paga quase a totalidade da dívida e com isso dá-se por quitada a obrigação, o que não justificaria a prisão civil. Porém, os ministros destacaram que os alimentos impostos por decisão judicial são necessários para o alimentado, de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode trazer prejuízos. Com isso, a maioria dos ministros da turma não aceitou o pedido de liberdade do devedor. Com isso, a maioria dos ministros da turma não aceitou. Com isso, a gente que deve ter